As três leis de Newton. Inércia. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças a ele impressas. Relação força e movimento. Um corpo adquire velocidade e sentido de acordo com a intensidade da aplicação da força. Ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade, mesma direção e em sentido contrário. Pan Sports. A ciência do esporte.